A vítima que morreu no acidente de trânsito na rodovia que liga Rio Claro a Piracicaba foi identificada como Adonis Edson Manfredo, de 53 anos, de Ribeirão Preto. O corpo foi liberado na tarde de ontem pelo Instituto Médico Legal e encaminhado para sepultamento na cidade natal. Manfredo morreu na hora. O corpo ficou preso nas ferragens após o veículo ser prensado entre duas carretas na manhã de ontem na rodovia Falso Santo Mauro. O carro ficou completamente irreconhecível. O trânsito já estava parado quando o engavetamento ocorreu. Já o motorista da carreta de trás ficou em estado grave e foi encaminhado para o hospital. Além do acidente fatal, uma outra colisão ocorreu entre dois caminhões momentos antes. Apesar da gravidade, o motorista desse acidente não teve ferimentos graves.